A você, nessa tarde, olha o que diz no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31 Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e o de sua casa Olha só pra você ver, quando você crê na palavra de Deus, quando você toma posse da palavra de Deus Você e sua casa é salva, então creia que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia Creia que Ele vai voltar para te buscar, sabemos que a volta de Cristo está próxima Sabemos que todos os sinais que estão acontecendo, olha, terremoto, fome, peste Olha só pra você ver, o Covid que matou milhares e milhares de pessoas Então, tudo isso está na Bíblia, leia Mateus 24, lá fala sobre o fim dos tempos Creia na palavra de Deus, creia que o Senhor Jesus está voltando e só Ele pode salvar você Só Ele pode libertar o homem, só Ele é que pode mudar a sua história Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8 Mas Deus demonstra o Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda eramos pecadores Olha só pra você ver o tamanho do amor de Deus para conosco Ele enviou o Seu único Filho para morrer por nós Para que nós não venhamos perecer, mas que através da morte de Cristo Através da Sua palavra, que nós venhamos alcançar a vida eterna Então, só Jesus pode salvar o homem Só Jesus é que pode perdoar Só Jesus é que pode mudar a sua história Então, creia na palavra dEle Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 12, versículo 13 Não há diferença entre os judeus e os gentios Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos E abençoa ricamente todos os que invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Então, a salvação era para os judeus Mas os judeus o desprezaram Por isso que nós tivéssemos esse privilégio Nós, gentios, receberam a palavra de Deus Então, é por meio de você invocar o nome do Senhor É por meio de você crer na palavra do Senhor Que você vai ser salvo Então, creia nEle Toma posse desta palavra Que é falada com você nessa tarde Olha o que diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, assim não por mim Então, não é por meio do homem Não é o homem que vai te salvar Não é a religião que vai te salvar Não é a placa da igreja que vai te salvar Mas é Jesus Cristo É a palavra de Deus Creia na palavra de Deus Toma posse na palavra de Deus Receba o Senhor Jesus Cristo Como o seu único Senhor e Salvador da sua vida Jesus é o único caminho Jesus é a única verdade Jesus é que te pode dar vida É que pode mudar a sua história Creia na palavra dEle Toma posse da palavra do Senhor Que é dito pra você nessa tarde Olha o que diz em Lucas 19, versículo 10 Pois o Filho do homem Vem buscar e salvar o que estavam perdido Amados, nós estamos perdidos Mas o Senhor Jesus Vem para nos salvar Jesus vem para resgatar as nossas vidas Creia na palavra dEle Creia na palavra dEle Creia que Ele morreu Creia que Ele ressuscitou ao terceiro dia E Ele diz em João, capítulo 14, versículo 1 Não se tumem o vosso coração Creia em Deus e creia também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu não voltaria dito Eu vou subir E vou preparar lugar para vus E depois voltarei E buscarei vus para mim Ei, o Senhor Jesus Preparou lugar para nós no céu Preparou uma casa para nós E Ele diz que vai vir nos buscar Então creia na palavra dEle E você só vai chegar lá Através dEle Porque Ele é o único caminho É a única verdade É a única vida É Ele que pode te salvar É Ele que pode mudar a sua vida Mudar a sua história Então toma posse dessa palavra do Senhor Que é dito nessa tarde A você neste momento Olha o que diz No livro de Atos 3,19 Arrependa-se Arrependa-se pois E volte-se para Deus Para que os seus pecados Sejam cancelados Então se arrependa Entregue a sua vida a Jesus Volte-se para Deus Creia na palavra dEle Porque só Ele É que pode Perdoar os seus pecados É que pode-se . .